As minhas referências são muito ligadas à arte, música, literatura e à própria história da moda. É uma roupa temporal que tem identidade e personalidade, mas ela dá espaço para a pessoa ser quem ela é. Eu acho isso muito interessante. Eu vejo as pessoas construindo looks muito diferentes do que eu imaginei quando eu fiz a coleção de início. Todo mundo usa e curte de um jeito diferente. Eu acho muito legal poder ter essa liberdade. Legenda Adriana Zanotto